CAPÍTULO 3 PASSO ATRÁS, PASSO ADIANTE CAPÍTULO 3 PASSO ATRÁS, PASSO ADIANTE 1964 a 1985 Como em 1937 o rápido aumento parcial da política Levou em 1964 uma relação defensiva De imposição de mais de um regime ditatorial Em que os direitos civis políticos foram restringidos pela violência Os dois períodos se assemelham ainda na ênfase dada aos direitos sociais E agora estendido aos trabalhadores rurais E pela forte atuação do estado de promoção de desenvolvimento econômico E pelo político diferente Entre eles foi a manutenção do funcionamento do congresso E da realização das eleições O regime implantado em 1964 Do ponto de vista em que interessa O governo dos militares pode ser dividido em três fases A primeira fase vai de 1964 a 1968 E responde ao governo do Castelo Branco E do primeiro ano do governo do general Costa e Silva Caracteriza no início da intensa atividade repressiva Seguida de sinais do abrantamento da economia E foi dado como combate de inflação De forte queda do salário mínimo e de pequeno crescimento Foi o domínio dos setores liberais e das forças armadas Representado pelo general Castelo Branco Nos últimos anos de 1968 A economia redondou nos altos índices do crescimento da década de 50 A segunda fase vai até 1968 a 1974 Compreende os anos Mais assombrios da estrutura do país Do ponto de vista de direitos civis e políticos Foi o domínio de militares proculentos Regidos no general Castro Metz Que escolhe o presidente por um impedimento de Costa e Silva Por motivo de doença O período combinou na repressão política Mais violenta já vista no país Em índices também já mais vistos do crescimento econômico O contraste com as taxas de crescimento Com o salário mínimo Continua a decrescer A terceira fase Começa em 1974 Com a posse do general Ernesto Geisel E termina em 1975 Com a eleição imediata de Tancredo Neve Caracteriza inicialmente Para a tentativa do general Geisel Em liberalizar o sistema Contra o forte posição de órgãos de repressão A liberação continua sobre o general João Batista Figueiredo Em 1979 a 1985 A lei de repressão Vão sendo um pouco mais revogadas E a oposição faz sentido Na sua voz de força crescente na economia A crise do petróleo Em 1973 Reduziu os índices de crescimento Que no início dos anos 80 Chegou a ser negativos Derrubado A derrubada Derrubando Goulart Os políticos civis Tinham apoiado O poder sobretudo da OND Que foram surpreendidos Pela decisão dos militares Assumindo o poder Diretamente do general Castelo Branco E foi um imposto pelo congresso Expugnado por oposicionistas Como novo presidente da república Começou então Intensa atividade governamental Na área política E supriu os principais focos Da oposição Na área da economia Para conter A inflação Atingida em níveis muito mais altos Antes de analisar a atividade É preciso discutir As razões De terem os militares Assumido diretamente O governo Para a surpresa Dos seus próprios aliados Apresentados os militares Na política brasileira Começou a proclamação da república Mas a oligarquia Eles conseguiram Aleijar-os E construir um sistema De coronarelista A primeira república Em 1930 Voltaram a forçar Trazendo propostas De centralização política Industrialização Nacionalismo Vagas consegue usá-los E ponte-los Após 1945 Eles se dividiram Com toda a sociedade Entre nacionalistas E populistas De um lado Os liberais conservadores Do outro A divisão Das forças armadas Atingiam um corpo De oficiais E de Praças Pré-sobretudo Os sargentos Que podem explicar A atitude mais radical Em 1964 Pela ameaça Da divisão ideológica Significativa Para a sobrevivência Da organização militar Para fazer expulgo Dos inimigos Era necessário Controlar o poder Mas havia também Razões Menos corporativas As antivarguistas Que tinham decidido De preparar Para o governo Dentro das escolas Superior da guerra Lá elaboraram Uma doutrina De segurança Nacional Que produziram Junto Com técnicos Civis Estudos Sobre os principais Problemas nacionais Além disso Tinham Aproximado A liderança De imprensas Por meio De associações Chamadas Instituto de Pesquisa Estudos Sociais Ipeis Fundamental Em 1962 Empresário Do Rio de Janeiro De São Paulo Ipeis Buscava Contra o comunismo E ver a preservação Da sociedade Capitalista Mas mesmo Longo Propunha Várias reformas Econômicas E sociais No Rio de Janeiro Mantinha Branco E muitas ideias Desenvolvidas No instituto Que foram Aproveitadas Pelo primeiro Governo militar Ai que droga Militares Que tinham assim Em 1964 Motivos Para assumir O governo Julgavam-se Preparados Para fazer O contra Aliados Poderosos Dado o golpe De direitos civis E políticos Foram duramente Atingidos Pelas medidas De repressão Por essa ação Eles merecem Até a atenção Principal Era maior Como mobilização Em 1964 Que estavam Desenvolvidos Os meios De controle De repressão Política Dos governos Militares Que foram Também Muito extenso Mais violento Do que o Rio do Estado Dovo Embora presente De todo o período Era assim Concre Concentrou Com dois momentos Em 1964 Em 1965 E entre 1964 E 1974 Os institutos legais Da repressão Foram os atos Institucionais Editados pelos Presidentes Militares O primeiro foi Introduzido Logo em 9 de abril De 1964 O general Castelo Branco Foram Caçados Os direitos Políticos Pelo período De 10 anos De grande número De líderes Políticos Sindicais Intelectuais Militares Além da Caçações Foram também Usados Outros Mecanismos Como Aposentadoria Forçada De funcionários Públicos Civis Militares Muitos sindicatos Sofreram A intervenção Foram fechados Órgãos De cúpula De operacional Como CGT PDA Invadida De militares Fechadas Da UNE O mesmo Acontecimento Foram ISB Várias Comissões De inquérito Foram criadas Para apurar Supostos Crimes De corrupção E subversão As famosas Foram Os inquéritos Policiais IPMS Em geral Para Dirigidos Do coronéis E exércitos Que Conseguiram E prender E condenar Um bom número De opositores O período Comunista Era a desculpa Mais usada Para justificar A repressão De qualquer Suspeito De envolvimento Que fosse Considerada Atividade Subvencida E podia Custar O emprego E os direitos Políticos Quando Não A liberdade Suspeito Como General Suspeito Como General Como Em geral Acontece Em tais Circunstâncias Muitas 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 Vinganças Pessoais Foram Executadas Sobre o Pretexto De motivação Política Em 1966 Houve eleições Estaduais E o governo Foi derrotado Em cinco Estados Inclusive Os estratégicos Rio de Janeiro Minas Gerais Retaliação De setores Militares Radicais Exigiram Novas Medidas Repressivas O ato Institucional Número 2 Em outubro De 1965 Abuliu A eleição Direta Para a presidência Da república Dissolveu Os partidos Políticos Criados A partir de 1945 Estabeleceu Um sistema De dois partidos O I1 O aumento Do mundo Dos produtores Do presente Crescendo-lhe Autoridade Para dissolver O parlamento Intervir os estados Decretar estados De sítio Definir Funcionamentos Civis Militares Reformulou Ainda O judiciário Aumentando O número De juízes De tribunais Superiores A fim de poder Nomear Partidários Do governo O direito Da opinião Foi restringido E os juízes Militares Passaram a julgar Os civis Em causas Relativas E asseguraram O nacional Na nova retomada Da autoridade Aconteceu Em 1968 Neste ano Voltaram A se mobilizar Contra os governos De alguns setores Da sociedade Sobretudo Os operários E os estudantes Duas greves Marcaram A retomada Da manchefização Dos operários Os estudantes Safraram Nas ruas E das grandes marchas Pela democracia Pela democratização E uma delas De Edson Fultz Foi morto Em uma das manifestações Tendo a Câmara De deputados Negada Na permissão Para processar Um ato De seus membros Que fizeram Discurso Considerado Ofensivo As forças armadas E o governo Editou Um novo Instituto Institucional Em dezembro O ato Institucional Nº 5 O AIS 5 Foi o mais Radical De todos Que mais O que mais Fundo Atingiu Os direitos Políticos Civis O congresso Foi fechado Passado Para o presidente General Costa e Silva Ao governador Ditatorialmente Foi suspenso Habeas corpus Para crimes Contra a segurança Nacional E dos atos Decorrentes Do AIS 5 Foram colocados Repressão judicial Paralelamente Recomendar A casa De mandatos Suspensão Direitos Direitos Políticos Deputados Vereadores Demensão Sumária Dos funcionamentos Públicos Quando em 1969 O presidente Sofreu o infarto E os militares Não permitiram Que o vice-presidente Pedro Armin Um civil E um civil E um civil Distinto A UNID Assumisse o governo De acordo Com a lei Uma junta militar Assumiu E escolheu Para o sucessor E reabriu o congresso Para isso Referendasse A escolha Em outubro De 1969 Outro Toma posse O brasileiro General Gatsu Metz A sua Mesma data Foi promulgada Na nova constituição Incorporava os atos Institucionais General Metz As medidas repressivas Atingiram O seu ponto Culminante A nova lei De segurança Nacional Foi introduzida Incluindo a pena De morte Por fuzilamento A pena de morte Tinha sido abolida Após a proclamação Da república E mesmo no império Já não era Aplicada No início De 1970 Foi introduzida A censura Prévia Em jornais Livros E outros meios De comunicação E significa Que qualquer Publicação Ou programa De rádio De televisão Tinha que ser Subvertido Em setores Do governo Antes de ser Levado a público Jornais Rádios Televisões Foram obrigada A conviver Com a presença De De Sensor Com frequência O governo Mandava A instituição Sobre o assunto Que não se podia Ser Comentado E os nomes Da pessoas Não podiam Ser mencionados Em seguida A falta De alternativa Para a oposição Legal Em grupos De esquerda Comemoraram Agir Clandestinamente E adotar Táticas militares De guerrilha Urbana E rural Em setembro Em setembro Em setembro De 1968 Houve um ato Espetacular Da guerrilha urbana O sequestro Do embaixador Norte-americano Até o final Do governo Médicos Em 1974 Forças Da apreensão Da guerrilha Enfrentaram Em batalhar Em glória Desigual Aos sequestros Dos assaltos A bancos Guerrilheiros Respondiam A repressão Com prisões Arbitárias Tortura Sistemática De presos Assassinatos Opositores Assassinados Eram dados Como Desaparecidos Ou mortos Em acidentes De carro A imprensa Era proibida De divulgar Qualquer Notícia Que contrariasse A versão Das forças armadas Que a segurança De segurança A máquina De repressão Cresceu rapidamente E tornou-se Quase Autônoma Dentro do governo Ao lado Os órgãos De inteligência Nacional Com a política Federal Serviram De Informações SNT E passaram A atuar Livremente Com a repressão De servidores De inteligência Do exército Marinha Aeronáutica E as políticas Militares Estaduais Delegacias E ordem social E política Dos estados De cada um Ministério E de cada uma Empresa estatal Foram criadas Órgãos de segurança Informacional Geral Dirigidos Por militares Da reserva O exército Criou Ainda agências Especiais De repressão Chamadas Destacamento De operações De informações E centro de operações De defesa Interna Em que ficaram Tristemente Conhecidas Como DOI COI A censura Da imprensa Reemitiu A liberdade Da opinião E não havia Liberdade De reunião Nos seus partidos Eram regulados E controlados Por governo Os sindicatos Estavam no controle Ameaçados Na intervenção De proibidos Civis Greves O direito Da defesa De cerrar Pelas prisões Arbitrárias Justiça militar Julgavam Com os crimes civis Inviabilidade Do lar E da correspondência Não existia A integridade física Era violada Pela Eu gravo Mais um pouquinho Pelo o que? Pela tortura Dos cássaros Do governador O próprio direito A vida E da De respeito As famílias De muitas vítimas Até hoje Não tiveram Esclarecidas As circunstâncias Das mortes E dos locais Do sepultamento Que foram Anos Sobressalto E medo Que foram Órgãos De informação De segurança Que agiram Sem nenhuma Sem nenhum controle Segundo o levantamento De Marcos Figueiredo Entre 1964 A 1973 Foram punidas Com a perda De direitos políticos A cassação Do mandato A aposentaria De demissão 4.841 4.841 Pessoas Sendo maior Concentração De punidos Em 1964 69 70 Se a em 1 Atingiu 2.990 Pessoas Foram Caçados E mandados De 513 Senadores Deputados E vereadores Perderam os direitos Políticos 35 dirigentes Sindicais E foram E foram Aposentados Demitidos 3.783 Funcionários Públicos Entre os quais 72 Professores Universitários E 61 Pesquisadores Científicos Expos 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 3.3 generais 2.40 2.40 Coronéis Tenentes E coronéis E majores 2.92 capitães E tenentes 708 Suboficiais E sargentes 3.3 soldados E marinheiros Na Polícia Militar E civil Foram 206 Punidas Expos Permitindo forças armadas Remitir parte Da oposição interna E agir com maior Desembaração Do poder Os órgãos Estudantes Sindicais Também foram Alvo Da repressiva Existiram dados De apenas Para intervenções Sindicais Ocorridas Em 1964 E 1970 E foram Ao todo 500 E 536 Intervenções Sendo 443 Sindicatos 49 Federações E 4 Confederações Quase todas Considerando-se Eita E 1964 A 1965 Indicações De Eliminação Da cúpula Sindical Pouco restou Do movimento Quando começou A atração de greves Em 1968 E tiveram A margem Da estrutura Sindical Oficial Naquele momento Foram voltadas Para tarefas De assistencial A única instituição Que conseguiu Defender Apesar de Algum Conflitos Para o governo Foi a igreja Católica Seu poder De influenciar A hierarquia Da igreja Foi capaz De oferecer Assistência E tornar-se Aos poucos A principal Foco De oposição Legal A alguns Momentos Anterior Em 1964 Por ela Foi influenciada A P E foram Atraídas Pelo Marxismo Que Inver 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 Daram Pela Luta Armada Para que Os quadros Do governo Militares Inclusive Para a pior Farsa Que esteja Completo É preciso Acrescentar Alguns Pontos Responsáveis Pela Ambiguidade Do regime O primeiro Durante Todo o Período De 1964 E salvo De as curtas Interrupções Do congresso Permanceu Aberto Em funcionamento Expurgados Em seus Elementos De combate A câmara E senado Cumpriram A tarefa Que lhe eram Dadas Pelo Presidente Militar E no sistema Bipartidário Criado Em 1966 O partido Governo Da aliança Renovadora Nacional Arena Era sempre Majoritário E aprovado De todos Os projetos Mesmo Mais repressivo Como Introduziu A censura Prévia Arena Letigimou Com seu voto Todos os candidatos Da presidência Impostos Pelos militares Seus políticos Foram sempre Instrumento Do Doi Do regime A partir Da oposição O movimento Democrático Brasileiro MDB Viu-se Diante Da difícil Escolha Mantenha-se Fundamento Apesar Da cassações Do mandato E da impossibilidade De fazer Oposição Real Ou Da auto De seu Vê-se No seu Primeiro Caso Conservava Incessa Chama A oposição Embora Tênue Mas Ao mesmo Tempo Prestava Legitimidade Ao governo De permitir Que ele Argumentar Alguma Oposição Em Analfabeto Se doidei O saneamento No regime Do caso Deslegitimava O regime Mas reduzia Ainda mais A operação Para resistência Legal Que podia Assumir Fortalecer O movimento O partido Mais uma vez Considerou A possibilidade Do alto De solução Mas optou Finalmente Para fazer Parte do jogo Utilizando Um congresso Para protestar Contra as propostas Que agrediam A democracia No YouTube Mas este Modesto papel E o seu risco E o seu risco E o seu risco E o seu risco